Para chegar nesse momento, houve uma grande preparação, expectativa, sonho, diálogo, às vezes alguma coisa mais difícil, mas foi caminhando para se chegar nesse momento e fundamentar uma nova história, fundamentar a palavra do Senhor. Vocês conheceram no passado e Deus colocou um e o outro no caminho do outro, porque Deus escolhe, Deus escolheu vocês para formar uma família e Deus colocou no coração de vocês o amor, então Deus está presente na vida de vocês. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto